É CED! Asfalto na QNR, querido Nair Raiva 2, em Ceilândia 7 e abre uma cratera. Local está um perigo para motoristas e pedestres. A cratera ganhou até um nome, Túnel da Ceilândia. O repórter do povo Tatuzinho foi lá e mostra pra gente. Nós viemos até a QNR 2, que fica na Ceilândia Norte, maior cidade do DF, pra mostrar até então um problema. Por quê? Esse buraco aqui agora que vocês estão vendo, onde há vários profissionais da Nova Cap, esse buraco, ele se abriu na tarde dessa última terça-feira, por conta de uma tubulação de uma rede de galeria de águas pluviais que acabou estourando. E aí formou-se uma cratera. Essa cratera estava trazendo até então diversos transtornos para os moradores aqui dessa região. Principalmente porque essa região onde nós estamos é a parte baixa da QNR. E olha só, fica bem ao lado dessa escola aqui, a 65, que fica na região da QNR. Além desse buraco que se formou, essa cratera, que aliás dá até pra escutar, olha só, o barulho da água passando aqui por baixo, a tubulação, tem também, no decorrer de toda a rua, vamos só mostrar pra parte de cá, meu querido Frank Barbosa, olha só. A rua lá, você vê os carros passando, indo, vindo. Lá pra frente, tem alguns buracos, algumas crateras que se formaram ao longo do tempo. E aí hoje, o que a gente percebe aqui no local, é que os profissionais da Nova Cap estão todos aqui, imbuídos, trabalhando para buscarem uma solução para esse buraco aqui. Inclusive, até conversar com a liderança comunitária aqui da região, tem que tomar até cuidado. Me fala uma coisa, primeiramente, como é que esse buraco se formou, foi ontem, né? Nessa última terça-feira. Foi ontem, por volta das 17h30, né? A gente foi acionado aqui por moradores que moram aqui de frente, que essa cratera se enropeu, de imediato aí a gente veio até o local. Aí, ligamos aí para a administração, viemos, isolamos a área. E hoje, a Nova Cap, ela está aqui no local para averiguar o que foi que aconteceu. Segundo eles, essa primeira caixa aqui, ela se rompeu, né? A primeira caixa, o PV aqui, das águas pluviais. E com isso, o que é que acontece? Veio acontecer toda essa cratera aqui nesse local. Agora, vocês aqui, eu vejo que a Nova Cap está aqui, o pessoal da administração, é uma solução imediata, mas tem que ser uma solução para sempre, né? Tem que ser um serviço bem feito, porque aqui fica próximo da escola. Inclusive, a gente tem que salientar que, o que é que acontece? Foi às 17h30. Era o mesmo horário que as crianças estariam saindo da escola. Então, já pensou, se fosse, tivesse um período de aula. Então, tem que ser um serviço bem feito para não voltar a acontecer o que aconteceu nesse local. A gente segue acompanhando o trabalho da Nova Cap para buscar uma solução para esse buraco. Esse buraco vem dando dor de cabeça, que se formou ontem, para os moradores aqui da região de Celia de Norte. A gente está aqui, ó, e realmente, e à medida que a gente vai olhando a medida de passo, é um buraco que vai se formando embaixo aqui, praticamente, da camada de asfalto que foi feita aqui na região da QNR. E a gente está aqui para acompanhar de perto esse trabalho do pessoal da Nova Cap, que vai buscar uma solução, uma medida para resolver essa situação que tem trazendo transtornos para os moradores dessa região. Você viu aí, né? O nosso querido tatuzinho mostrou a Nova Cap trabalhando para tapar esse buraco. Agora, se não tapar com a rapidez que tem que tapar, né? Eu quero fazer uma combinação com vocês, viu, Japa? Que é o seguinte, eu quero que vocês anotem esse telefone que vai aparecer na tela aí. Anotem esse telefone. 996-01-8888. Esse telefone é o telefone da minha produção, a melhor produção do Brasil. Se a Nova Cap ficar demorando muito a tapar o buraco, liga de novo para a minha produção. Porque nós vamos continuar denunciando e mostrando. E se for preciso, joga para mim, por favor, aí. Ela é famosa demais. A cadeira da providência. Aqui está, ó. A cadeira da providência está aqui. Se não resolver, eu vou lá na Nova Cap, pedir para o presidente sentar na cadeira da providência e dizer por que não está conseguindo resolver. Mas eu acho que vai resolver, porque está caminhando, o povo está trabalhando lá. Mostra, Grandão. Mostra, Grandão. Vai resolver. Tomara que sim, não é? Tomara que sim.